Eu amo as histórias dos profetas da Bíblia e como as pessoas eram abençoadas se elas seguissem os conselhos deles. A minha história favorita é de Moisés com os 10 mandamentos. Eu gosto de Isaías e as profecias deles sobre a vinda do Salvador à Terra. A missão dos profetas é ajudar as pessoas a se achegarem ao Salvador Jesus Cristo e ser a voz de Deus aqui na Terra. Em Amós 3, 7, o Senhor diz que nunca fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Temos profetas modernos em nossos dias e eles falam coisas que vão nos guiar e nos proteger nos nossos dias. Então, sobre o que o profeta atual fala? Ele nos ensina que o arrependimento diário é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Que milagres acontecem mesmo em meio a provações devastadoras. Que podemos ter uma família eterna ao fazer convênios com Deus, ser fiel a esses convênios e receber as ordenanças necessárias. Que devemos perguntar a Deus como Ele se sente sobre nós, individualmente, e depois, escutar. Que devemos fazer o trabalho espiritual necessário para saber se a igreja dEle é verdadeira, porque o tempo está acabando. Venha e veja por si mesmo o que o Senhor fala por meio de um profeta hoje. Amém.